E aí pessoal, bem-vindos ao canal Androidos, eu sou o Michael Xavier e eu sou a Anny Maria e hoje nós viemos apenas agradecer a vocês pela marca de 100 inscritos. Eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Porque é muito, é sensacional essa marca, eu agradeço muito a vocês. Valeu gente, a gente está muito... Desculpa! Valeu gente, a gente está muito feliz com isso e a gente espera que esse canal, essa família cresça muito mais. Sim, 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 e é muito da hora vocês aí acompanhando a gente e cara, é muito gratificante, vocês não têm ideia de como isso é gratificante. Vou dar um agradecimento especial aí para aqueles que estão desde o início aqui com o canal e dando maior força, maior apoio, que é o Lucas Ramos, o Swindara Games, o GMS, que ele sempre está conversando como se fosse um chat lá comigo, e o Leonardo Robiner por dar várias dicas de produção de vídeos e tal. Então agradeço muito a vocês que estão aí acompanhando e eu não sou muito bom de edição de vídeo, não sou essas produções todas fodásticas aí, mas se eu tenho essas 100 pessoas acompanhando o canal, isso significa muito para a gente. Então, de novo, muito obrigado a esse vídeo aqui, é só um agradecimento para vocês, porque de verdade vocês proporcionaram uma alegria muito grande na gente. Valeu galera e continue nos acompanhando e muito obrigada a todos! Sim, eu vou me esforçar para trazer mais vídeos aqui, eu sei que eu dei uma parada monstra, mas é porque eu estou com uma reforma aqui em casa, nós estamos, e você sabe, né, reforma de pobre, você que tem que fazer as coisas. Então, a gente está botando a mão na massa aqui e fazendo, e não temos tempo para gravar vídeos, mas em breve aí a gente já vai estar adicionando alguns vídeos no canal. E outra, já venho com uma novidade também, que a Dark Dome, para quem gosta lá da Menina na Janela e a Experiência Indesejada e gosta dos Escape Games aí, já vai ter um vídeo novo daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu digo daqui a alguns dias, tá gente? Daqui a alguns dias aí, do novo game da Dark Dome, que se chama Nowhere House. E, meu, parece que os caras capricharam nesse, hein, eles já capricharam nos outros, mas esse, eles estão fazendo cada vez jogos melhores, né? Sim, e se vocês quiserem que a gente faça um gameplay de algum... Jogo. Bugou. Bugou. Ai, vocês precisavam ver a minha cara agora. Eu acho que eu vou ter que traduzir isso. Sim, e se vocês quiserem que a gente faça gameplays de algum jogo, que vocês curtem aí, vocês jogam e acham maneiro. Só colocar aí nos comentários o que a gente vai fazer e vamos colocar aqui no canal. É isso, né, que você queria falar? Obrigada, Michael, é isso mesmo. Então, muito obrigado, gente. Eu acho que é a felicidade aí que tá batendo nos nossos corações. E deu essa crise de riso. Não sei se vocês têm ideia, mas, cara, eu espero que eu tenha passado a sensação de que eu estou sentindo neste momento. Então, esse vídeo é um agradecimento a vocês, inscritos, e que estão acompanhando aí o canal. E a gente vai ficando por aqui agora. Isso. Muito obrigado, galera. Valeu por tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto